Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Um casal morreu em um grave acidente envolvendo um carro e uma carreta na rodovia PB 073, no trecho entre os municípios de Belém e o distrito de Cachoeirinha, no Agreste Paraibano. O acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira, 15 de novembro. O casal tinha saído para almoçar em uma churrascaria que fica a 7 quilômetros de Belém. Eles estavam em um veículo Ford Ka de cor branca, quando por volta das 13 horas e 30 minutos, o condutor do carro perdeu o controle da direção e bateu de frente com uma carreta. Com a força do impacto, o carro ficou destruído e o casal morreu na hora. O casal foi identificado como Marinaldo Simões, popularmente conhecido como Naldinho do Posto. e Maria da Cruz Bezerra. Os dois residiam na cidade de Belém. Já o motorista da carreta não teve ferimentos. De acordo com o caminhoneiro, o carro invadiu a contramão e atingiu em cheio a lateral da carreta. O motorista afirmou ainda que tentou desviar do veículo, jogando a carreta para o acostamento, mas não conseguiu evitar a colisão. Unidades do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel e Urgência, o SAMU, estiveram no local, mas quando chegaram, o casal já estava morto. Após a constatação dos dois óbitos, iniciou-se o trabalho para retirar os corpos das vítimas que estavam presos às ferragens do veículo. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal, o IML. A polícia vai investigar as causas do acidente. A polícia vai investigar as causas do veículo. Radar do Vale. Compromisso com a informação.